A bola já vem, viajando na área, passou a segunda trave no gol, tira o Bidu! Primeira bola recuada para o Fábio, está aí o chute do Cano em que o Bidu salva debaixo do travessão. A gente não sabe o sexo ainda, enche a casa de vocês de moral, olha a bola enfiada lá para o ataque a Arias. O Cano está pedindo, será que a bandeira vai subir? O assistente mandou seguir, John Arias está na grande área, Zé Ivaldo marca a bola cruzada, vem para a dividida, Cano! Torcida no Fluminense, no Maracanã, em todo o Brasil, bola esticada, condição legal, John Arias balançou, Zé Ivaldo ficou, vem a dividida, bola mal afastada, atenção, Cano! Atenção, impedimento! Veira dá para o André, Ganso dominou, limpou, bom passe para o Samuel, bateu, defendeu, Cabral voltou, Samuel, Cano não recebe, Luiz Henrique vem para a dividida, afasta a Broque! Cruzeiro inteiro atrás da linha da bola, a exceção do Edu. Ganso está na meia, Jesus é quem marca. O passe para o André, livre de marcação, limpou, bateu, espalma, Rafael! Pouco Henrique! Primeiro é acertar a marcação do lado esquerdo, né? Há pouco o Paulo fala... Vai voltar para o Fluminense, bola na grande área, ele fatia na grande área, forte demais para o Cano, conseguiu o domínio de costas para a bola. Bonito domínio do centroavante e artilheiro do Fluminense. Ganso, levantou na área, Manuel! GOOOOOOOL! Ganou por outro ângulo! E, bola batida de muito longe para pegar o Fábio desprevenido! Fábio dá um tapa na bola, é escanteio! Última bola, já batemos 50 minutos, vamos virar o relógio 51, foi o tempo justamente acrescido pelo árbitro! GOOOOOOOL! Fechadinho, o zagueiro... Um a um, jogo empatado, vamos nessa. O Fluminense vem para o ataque, Cano pisa na bola, Arias. Primeira bola para o garoto. Matheus limpou, bateu para fora! Luiz Henrique domina. Arias segurou a passada, tem a impressão que ele estava impedido. Será? Não subiu a bandeira. John Arias levantou a cabeça. O colombiano cruzou, olha o gol, Cano! GOOOOOOOL! Frente no placar, enlouquece! Aí o Ganso. Enfia para o André, bom passe do Ganso. André limpou, bateu na trave! Liginho no travessão, será que tocou na ponta do dedo do Rafael? Será? Acho que não. Adriano, enfiou para o Edu, Edu conseguiu o domínio. Vai girar, enfiou, atenção, Leque para fora! E o domínio do Edu, a condição dele era legal! Vitor Leque pediu, dominou, pá!